Olá, tudo bom? Para o desenho de hoje, eu dei um pulo aqui fora para aproveitar este belo dia. Escolhi um ponto de observação no alto com vários pontos de interesse para a composição. A casa vermelha, o reflexo nas águas, o céu azul e um primeiro plano formado pelas folhagens e árvores. Iniciei o desenho marcando os elementos com um lápis de cor quente. Em seguida, marquei as sombras com um lápis de cor azul. Com os dois lápis de cor, marquei os contrastes e defini as formas de cada figura da imagem. O importante aqui era obter uma imagem que me servisse de underpainting, ou seja, um referencial para tudo o que eu fosse fazer depois. Preparei uma paleta de tinta acrílica fosca com cores primárias. Com um pincel chato, pintei os elementos da cena sem me preocupar muito com os contornos. Nesta etapa, o importante era matizar os elementos com camadas transparentes de tinta. Em seguida, com manchas de aquarela, ressaltei os volumes e as sombras. O uso das cores primárias deveria dar à composição uma atmosfera de ingenuidade e simplicidade. Para marcar as luzes, usei lápis pastel. E para finalizar, fiz uns retoques novamente com tinta acrílica. E no fim, esta foi a imagem que obtive. Escreva nos comentários o que achou do resultado e do processo. E esse foi o desenho de hoje. Curtiu o vídeo? Se curtiu, eu peço, por favor, dê seu like, se inscreva no canal, divulgue para os amigos, comente com críticas, sugestões e até elogios. É o apoio de vocês que nos ajuda a continuar. Muito, muito obrigado! Abração!